Meus amados e minhas amadas, cada vez que eu tomo a Palavra de Deus nas minhas mãos, mais a minha alma se apaixona por ela. Nós não podemos nos acostumar com a Palavra de Deus, ela é sempre nova, ela é esta fonte que está borbulhando permanentemente. E como nos disse certa vez o Papa Francisco, Deus não se cansa de nos surpreender. Tomemos só para exemplo um trecho da Palavra de hoje que nós encontramos no profeta Isaías. Mas dentro de pouco tempo não se transformará o Líbano em jardim? E não poderá o jardim tornar-se uma floresta? Naquele dia os surdos ouvirão a Palavra do livro e os olhos dos cegos verão no meio das trevas e das sombras. Os humildes aumentarão sua alegria no Senhor e os mais pobres dos homens se rejubilarão no Santo de Israel. Já percebemos a grandeza e a beleza desta promessa de Deus? Queridos irmãos e irmãs, nós não podemos viver de cabeça baixa esperando a morte chegar. Nós não podemos caminhar na vereda do desengano. O nosso Deus não decepciona. Veja o que Ele diz. Os cegos vão enxergar e enxergar bem. Os surdos ouvirão os apelos de Deus e a beleza do mundo. Os pobres conhecerão a alegria. É a promessa de Deus. Essas nuvens pesadas, elas passam sim. O sofrimento passa, a aridez passa, o deserto vai se tornar um jardim cheio de flores, de vida. É a Palavra de Deus. E nós acreditamos que quando Deus afirma, Ele cumpre. Porque a sua Palavra é eterna. Por isso, neste Advento, vamos sempre mais nos alimentar da esperança. Nada de derrotismo. Nada de cabeça baixa. Porque o nosso Deus vem com poder. Para transformar tudo. O sertão vai florir, meus irmãos. Nós vamos conhecer a plenitude da vida e da alegria. Que Ele nos abençoe. Que Ele nos ajude. A viver este Advento. Para acolher Deus que vem. Para nos consolar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau.